Opa, ai meu querido. Opa, chefe. Você está fazendo recrutamento? Já, foi uma vez ali, já. Mas você já está formado? Já sim, estou procurando onde pega a farda, pega as coisas aqui. O colega está passando pelo e-mail, mas a gente se perdeu um do outro aqui dentro. Ah, mano, você vai ter que ir na loja, hein, cara. Ah, o Major está aqui dentro? Está falando com você aí no e-mail? Ah. O que você vai entrar no fogo, senhor? O uniforme eu pego onde? O Major, sua voz está bem, está bem afobada, hein. Está, 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 quase não dá para entender muita coisa. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que você está fazendo aqui? Ameh, não dá para entender muito. Vem cá, vem cá. Quero canto? Olha aqui. Olha aí, ele está armado. Olha, está armado. É armado, só do grupo. Tá, tá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Sou eu vencendo Quem é? Estou trabalhando na espionagem Rapaz, vocês estão bravos Tem sorte que você não conheceu Jesus É, eu consigo saber o que vão estar Você já fugiu da polícia e recruta? Você já fugiu da polícia e recruta? Você já fugiu da polícia e recruta? Terceira andar, irmão Caramba, Steve, nem eu sabia dessa, hein? Na escuta Na escuta Me pegaram aqui de referência Que um bandido Estou pedindo 500 mil pela minha cabeça Passa o QTH, QRM QTH Entra no e-mail Entra no e-mail Entra no e-mail Vou coordenar isso aí com algum major Vou chamar o responsável Beleza, beleza Vou entrar aqui agora Ele mandou avisar que nós estamos aqui na Los Santos Entra no e-mail Saudade, saudade A polícia civil aqui Mas vou entrar lá Escolhe na faculdade Ares mandar Segurar no e-mail Segurar no e-mail Fala para ele segurar aí que vai rolar o resgate, tá? O que é? Está tu ali, ô? O... Você está... Você está falando comigo, Steve? Eu confesso, sai da minha aba aí Sai da minha, tá? Eu vou lá auxiliar aqui Para... Resgate aí, beleza? 40, 40, 40, 40 Vamos lá auxiliar aí 40, 40, 40 40, 40 Vamos lá auxiliar aí E aí, não deu, mano? Conseguiu fazer aí Não conseguiu? Não deu certo, mano? Não deu uma roupa aí, mano? Aguardo o senhor daqui Vamos lá na loja lá, eu e tu Vamos lá no encontro Vamos lá no encontro lá Ô, quem que estava aí que sofreu o sequestro? É o Paulinho, louco? Não, o Paulinho está aqui no batalhão aqui Paulinho é doido, corrigindo aí, ô Steve Quem que é o Steve que sofreu o atentado aí que foi sequestrado? Tem que ser sequestrado Tô colocando aqui Você já foi de outra polícia? Já, já Cidade já Ah Já de qual? Já fui da Aquela do Rio de Janeiro lá, mano Que é também do RJ Já fui Sargent Aí Na Paraisópolis Eu já fui da PRF E da Força Tática também Hum, entendi, meu querido Da hora, legal Tô pegando as roupas aqui no meio Ele mandou você entrar na rádio 554 Ouviu, né, Just Só que estou com esse bimfio de fora Eu preciso arrumar, mano Oh, 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 oh Ha, ha, ha É, tá mesmo É a camisa, não é, será? Não sei, eu vou ver agora Acho que é a mão, hein Mão 4 É, é a mão Essa borna sua aí tá errada, parece Tá azul, parece Tá, azul Calma aí Aí Ah tá, foi conforme eu mexi aqui até ela apareceu. É preta, né? É preta a minha aí, ó. Confere aí se você está misturando. Ai, parece que agora está preto, ficou tenebroso. Puxa, acho que eu não tenho dúzia, só já fica. Eu acho que está certo. Está certo, está certo. Parece que está faltando alguma coisa em tu. Não sei. O coldre, sei lá. O coldre está... Ó, esse cinto, esse cinto que eu estou aqui, esse não está. Ele é acessório ou não é acessório? Rapaz, agora eu não lembro não, tem que ver aí. É porque, ó, aqui tem camisa, mas tem um outro que quer blusa. Será que é a 25? Deixa eu ver, acho que é aqui na camisa. Camisa 25. É, camisa. É que eu estava procurando como blusa, igual no e-mail, é isso mesmo. É, camisa, camisa. Estava procurando blusa. E aí, já era? Já era. Só faltou o óculos agora para ficar no naipe. No padrãozinho, no padrãozinho. O óculos e o bigode, né Steve? Ah, se puder deixar o bigodão, porque tem lugar que fecha, né? Pode. Não, meu. Tá carburando um, safado? Eu tô fazendo a mesma coisa, mano. Caramba. Eu tô inventando, só que eu pelei, mano. Será? Não é possível as coisas dessas, não. Ah, é porque tem cara que erra muito a sério, né mano? Tipo... É polícia e tá aí. É, então... Eu fico mais tranquilo, mano. Mas os caras... Os caras sempre percebem. Não, não tem nem como. Vários, já falou. Sete que quebrada. Eu tô aqui da Zona Oeste, mano. São Paulo mesmo. Ah, tô aqui no interior, mano. Que lugar? Tô dentro de Andradina. Andradina? É. Onde fica o celular? É... Dá 700km daí. Nós é quase divisa aqui com o Mato Grosso. 700km daí. É, 700km daí. Ô, já colei... Já colei no Peruso aí, mano. Tô ligado. Tinha os parentes aí, pô. Tinha os parentes aí, porra. Tinha os parentes aí, porra. Tinha uma semana aí. Da hora, da hora. Seu louco. Da hora. Meu grau quebrado aí mesmo. Aqui é Firmão, mano. Hoje não é mora aqui. É de quebrada também. Caralho da hora. E aí, bom PTR? Vamo aí, vamo aí. Nem sei por onde sai daqui desse andar. Vamo aí, vamo aí. Aqui, ó. Este E agora tem que sair a sala. Ah, acho que não é aqui não, hein. É não? Fecha o elevador aqui. Fecha o elevador aí. Sala de espera. Sai o elevador aqui, ó. Então, pera aí. Vai colocar qual? Tem um elevador aqui, viador. Então, mas ele sempre sai nos lugares muito doidos. Vamo aí ver. Ó, aperta o T. Aperta o V1. Vai no T pra ver. Vamo junto, T. Valeu. Deixa eu ver. Ele é nos dois, vai sair. Então, ele é muito doido. Cara, eu quero fazer, mano. Tá tudo clipado. Eu vim fazer meu best. Ó, pera aí. Vem cá, chega aí. Desce de escada. Eu conheço isso aqui. Eu conheço por aqui, ó. Eu quero provas, cara. Você tem que fazer provas, cara. Aqui, eu acho que é... Vai fazer essas escadas. Aqui é a cadeira. Aqui é a cadeira. Aqui é a cadeira. Mano. Vamo testar outro. Vamo testar outro. Vamo no... Vamo no... Caramba, vamo descer mais um. Ah, aqui sai, aqui sai. Aqui sai, aqui sai. Aqui, aqui, ó. Aqui, T. Ô, T. Ô, T. Ô, T. Não é que não. E esse T. Ô, T. É ali, ó. Vamo lá. Vamo lá. Esse prédio aqui é mó grande, mano. Nossa, pra caramba. Ixi, mano. Ô, rapaziada. Pra sair aqui do prédio aqui, qual andar que é? Chega aqui, chega aqui. Sai, aqui sai. Ó, não. Cadê a escada? Vamo descer mais um. Não, já era. Não tem mais saída. Tem mais escada pra descer, não. Tem que subir. Caramba, mano. Caralho, do outro lado, do outro lado. Cê é louco, mano. Não, aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Tá cá, tá cá. Caralho. Liberaram, cara. Por aqui, mano. Vamo ver o que é aqui. Aqui não é. Aqui é identificação. Identificação, mano. Tá, e aqui? Aqui, 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 ó. Ô, Gris, cês liberaram, cara? Opa. Não. Ufa. Pô, cadê o cara lá? Cês liberaram ele? Cê é P1? Cê é P1? Entendi. Pode puxar, eu vou, eu vou, eu vou P1, eu vou P1. Vamo puxa aí, véi. Que macho. Pô, agora, cara, bota ele. Não quer mandar nada no chat PD, não, ô, Just? Pô, eu tô jogando. Não entendi, ô, não entendi. Não quer mandar nada no chat PD pra juntar a galera? Traga aí, gente. Traga aí. Pode mandar. Pode mandar? O que que eu vou mandar a policial sequestrada? Eita, foi mal, Steve. Ô, Steve-izada. Cuidado aí pra sair, caralho. Ô, Steve. Ó o Major aqui, filho. Tá tendo sequestro, cês vão sair pra onde? Não vai perder, Steve. Negativo. Informação aí que tá tendo sequestro, a gente vai emprestar apoio. Ah, então tá bom. Aí, vamo entrar no AK lá, cachorro. Pera aí. Uau. Vê aí, vê aí, fala. Olha o tanto de disparo. Pera aí, vou ver. Entra na 116. Escutou aí, Steve? A cal? A cal? Não tá com ele. Mano, não to discutando. Eu tô na cal lá, tô na cal. Ah tá, 116 116, 116, Paulinho doido Ah, demorou é, então tô firmeza Vamos lá ver qual que é da fita então Desse sequestra aí Se eu sair dessa faca aqui e entrar pra polícia Eu vou estar na blacklist ou não? Eu acho que é só do contrário, filho Então, mas eu vou estar na blacklist ou não? Quantos anos você tem primeiramente, filho? Eu tenho 16 Tá, então eu sugiro você procurar uma outra barlição ali, filho Ah, demorou, pai Pessoal, bora pegar a QSV, vão lá Bora de apoio lá Bora, bora Major ali É, vou de QSV Porém, todos vão desarmado, tá? Pode ficar tranquilo Desarmado? Tá na rádio 185 aí? Muitos? Você tá na rádio, mano? Sim Manda aí na rádio 185 aí É, pessoal Desarmado, tá? Ninguém com arma na mão Apaga farol, apaga serena, apaga tudo Que apê, Copom? Não tem um mapa aí, né? Que apê, Copom? Que apê, Copom? Não tem paz Aqui é o papo de obra Todo mundo chegar desarmado ali no local, ok? Sem arma na mão Ponto batido, porém, sem arma na mão QSL? QSL Vai ter que passar no banco lá Vocês tem, vocês tem dinheiro ou alguma coisa? Deixa eu tirar Quanto aí? Tô assistindo Você viu os caras? Eu acho que o cara foi no banco Ô, Steve Manda o seu GTHI Que a gente acabou se perdendo aqui Num acidente GTHI no Nair Aí, aí, Steve Tá marcado A caminho, Copom Mano, eu tava jogando muito MTA, tá ligado? Olha aí os telhados aí, rapaziada Olha os telhados aí Ô, Steve, você tá no lugar certo? Não, a gente tá marcado, não é? Não é, não é, não, mano Tá marcado aqui, ó Ah, então seu mapa devia tá marcado aí Então, desmarca aí Aí Copom Autoriza o GTH novamente, por favor Aí, aí É os caras aqui, ó É os caras aqui, mano O que aconteceu aqui? Que apê, Copom Nosso comando entrou ali Na boca do tigre Copom, tamo aqui na frente É pra entrar? Por enquanto não Fica com a arma na mão na rua só Desperto uns 360 Quer ser? Quer ser, Copom? Vai arrumar a viatura, Steve? Vou, vou, vou Deixa eu ver se o outro tá aberto Os caras vim perto já tem que fazer afastar já Porque os caras aqui é cheio de gracinha Sim Ó, tem alguém vindo, ó É os caras aqui Atrás da Los Santos Customs Atrás da Los Santos Customs Você viu lá Pode pegar o P2 aí Desperto E certo Nossa Entendeu Não vou saber falar Segura aí Ah, sei onde é Deixa eu pegar o P1 aí Ó, marquei no mapa aí, ó Marquei no mapa Peguei no mapa aí Tá no mapa aí, pessoal Fica tranquilo Ninguém vai armar pra você não É papo de homem Tô passando um pixel aqui no carro Pera aí Positivo Major terceiro Pessoal, pode descer Pode descer É pra desembarcar É pra desembarcar aí, Major Positivo Vambora Segue aqui o GPS aí, ó thought Meira Dó Tá Ú É S Ú Ú É É Fica a sirene aí, cocô. Oxi. Ele tá lagadão, internet dele, mano. Ele tá lagadão. E aí. E aí. E aíが Vocês, tá tranquilo aí? E quando tô sim, tô sim, me tratou bem até agora Não, tá de boa, tá de boa Só o psicológico tá abalado Tomou água, se alimentou, tá tudo tranquilo Tudo jóia por enquanto, só quero ser resgatado Ficou assistido, ficou assistido Ficar tranquilo aqui, vai ser resgatado aí E aí, amigo Como que vai ser, o que que você é? Você escutou o que eu disse, cara? 500 mil e uma fuga limpa Você pode botar 10 Steve atrás de mim Sentido Se me pegar, me pegou e já era Ah, entendeu? Mara que pegue, safado Ficou 500 mil e uma fuga limpa, você vai de moto mesmo? Vai com a motoquinha? De moto, de moto Tranquilo, sem novidade Sem novidade É Pode desalgemar Primeiramente, eu gostaria de receber a quantia Opa, sem novidade Consegue desalgemar ele Então Você naquele procedimento Você passa a quantia Ele vai até ali na frente Eu entro na moto Vocês podem vir atrás de mim Pode botar águia Pode botar 15 águia pra mim Não se garante mesmo, hein? Aqui é o calabresa dele Não é brincadeira não Calma aí, calabresa Calabresa Sabe que você vai ter que fugir, calabresa Do país, né? Pode botar o mundo atrás de mim, senhor Calabresa, fala aí seu passaporte Vou me transferir pra você 60 513 Cadê sua motinha? Como que você vai? Vamos embora com ela E essa mochilinha aí Faz parte do estilo seu? Boa calabresa Boa calabresa, tá na sua conta Já solta o meu Steve aí E a moto, cara? Sua moto sumiu Valeu Agora você vai ter que... Agora a sua fuga vai ter que ser a pé O que você acha? O que eu acho? Aí você deu um dedo na minha moto, cara Aí eu fudei amutido Ah, você não vai fazer isso não Calabresa Calabresa E agora? Calabresa Calabresa E agora que fudeu Agora calabresa Tá sozinho aí, calabresa? Ô, calabresa Ô, calabresa Ô, calabresa Ô, calabresa Como você faz um sequestro desse, calabresa? Ô, meu Deus Ah, não, eu, ah, não Calabresa Eu tô sendo preso, calabresa Eu tô sendo preso, viu Eu não Cretativa de homicídio Cretativa de homicídio Cretativa de homicídio Ameaça Cretativa de fuga Armada Pelo amor de Deus, porra O cara deu dever na minha moto Tá aqui, tá Tá no VAR Eu vou chamar o VAR, viu Eu vou chamar o VAR Você tá fudido, Justiceiro Black Ô, meu Ele tava cheio de barra aqui, meu Você tá fudido, Justiceiro Black Você tá fudido Vamo pra cadeia, vamo Ei, peraí, 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 porra, peraí O que é a fiança desse caralho aqui? Vamos, vamos chegar lá Deixa eu calcular Vamos lá, vamos lá Eu vou chamar meu advogado, viu Vai ficar mais cara essa brincadeira aí, viu, caralho É, os 500 mil, tá Não vai ser mais 500, agora vai ser 1 milhão Mas eu vou ser meu próprio advogado, mano Aí eu não preciso nem pagar o advogado Ah, meu Ô, calabresa Vou calabresa, eu te dei 500 Ô, meu, o cara armou tudinho Entrou no psicológico, eu perdi a moto aqui Ficou feião pra ele Ah, não, 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 não Que sequestro mais mal planejado do caramba, mano Ah, não, aí é envergonhoso Isso é louco O cara tava cheio de marra, ele falou que ia me dar um tiro, não sei o que Então Ele perdeu a moto Que podia mandar o Wagen, que podia mandar todo mundo pra cima dele Quem é que tava sequestrado? Vou chamar o Gordy, vou chamar o Gordy Eu mesmo, eu mesmo aqui Gama E como ele te pegou, mano? Ele pegou, tava numa loja Tinha Ali, com um outro Steve, só que o outro ele matou Aí sobrou ele de refém Aí levou ele pra lá Aí levou ele pra ali, que eram 500 mil na minha cabeça E 500 mil, o campo de dinheiro É, e a fuga, né, que ele gosta da fuga Sim, sim Eu já conheci ele já Ué, peraí, eles conhecem as rocas Ah, eles sabiam que podia pegar em serviço não, mano Tem cidade que os cara não deixa, né É Que é serviço, da hora, da hora Ó, aqui é, que RP bem Oxi, já corre aqui, Steve, já corre aqui embaixo na porta Mongolão Tchau, tchau Tchau E agora? Tchau 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 Vamos comigo, vamos comigo O maior sequestrador de todos os tempos Vamos lá, vamos lá, vamos lá tirar uma foto com ele Não, você vai comigo, você vai comigo Cara, eu mereço ter uma conversinha com ele, eu mereço, hein Ele é meu herói O maior sequestrador da história Eu mereço ter uma conversinha com ele, hein O que? Devolve o dinheiro dobrado Te dei 500 Negativo Opa Tá vendo aí, ó Gimando polícia Opa Não, mas eu sou advogado Eu vou advogar pra mim mesmo É, ele falou que era advogado, isso, cara Advogado E é que eu sou advogado mesmo, olha aí Vamos embora, eu e você Tá desgraçadinha Tá desgraçadinha você, né Deixa eu dar uma conversinha com ele, rápido Tá desgraçadinha, hein, maladeiro Ai, ai, ai Eu falei pra prisão Eita, porra, foi mal Vixe, mano Tem que querer, tem que querer Olha o Major O Major tomou um choque aí, velho Não, não Foi mal, Major Tá vendo aí, Major O cara te desrespeitando aí, pô Vem tu também Eu vou quebrar você na porrada Vem cá, Ruivinho Vem todo mundo Vem todo mundo Eu louco pra pegar você na porrada Vem todo mundo Vem todo mundo Ai Todo mundo Rapaz Prega o passaporte dele aí Prega o passaporte dele aí, rapidão Ah, pelo amor de Deus, cara Tu vai meter essa mesmo 60513 Calabreso Freelancer Calma, Calabreso Calma, Calabreso Essa aqui não é de choque não, Calabreso Mas uma próxima Uma dica aí pra sua próxima vez Vai na BAEP Não vem na rota não A BAEP você até consegue dar uma 10 Com certeza Vai na tática Dá BAEP, né Dá BAEP, né É Aquele school lá PMSP Aqui é a rota, filho Você achou que ia dar certo Um sequestre em cima dos agentes da rota? O cara meteu um power game absurdo aqui Qual é o ID dele mesmo? Brincadeira, né Me segura no HI Vai É homem Isso é brincalhão, né Velho Caralho Opa, e aí O cara segurou o outro E aí Que isso? Olha esse cara Ah, esse cara aí tá me segurando aí Tão me segurando também Eu não consigo soltar não É, mano E agora, porra Me solta aí É, solta aí no H, né Ixi, meu Deus do céu E aí Porra, é essa Deve parar aqui no meio da rua Eu vou chorar, eu vou chorar pro God O preso tá aqui ainda Eu vou puxar mais um Foi os dois, Major Foi os dois, Major Ah, o preso foi também? Ele puxou agora o outro Ele puxou o Lilo agora E foi os dois pro parede Ah, caramba Perdemos então, hein Não, pera Eu tenho flipado aqui Se caso precise Pra quem prender ele Quem pegou o ID dele? Eu só não peguei 60503 Já chama o God Vou chamar o God Um minutinho só Caraca a nossa roda Nessa prisão aí Ô, ele Ele negou meu pedido Alguém faz aí Só pedir pra trazer o cara aqui Só pedir pra trazer o cara aqui É, ele saiu fora Ele saiu? Saiu, saiu, tá off Ah, o preso? Positivo Ah Ah, eu vou calcular aqui Peraí que eu vou calcular aqui Negativo Coloca o Paulinho lá Na prisão lá Vim, major Puxa Não esquece do bigode Nem vai acabar perdendo Esse arroba aí Vai Oh, não é pra ir não Não é pra ir não É pra cá E aí? Oh, é pra lá mesmo Não é Puxa É aí De novo Mano Se quiser segurar Segurei que eu tô calculando aqui Ô, ô, major Toda a venda se perde pra sair daqui Se quiser segurar no H aí Segura que eu tô calculando aqui, beleza? Não tá achando nem não Pra onde é a saída Pra onde é a saída Que nós tá perdido Ó, era pra ser aqui nós Traz ele aqui, ó Aqui, ó Ixi Entra aí, Steve Vai deixar o major aqui? Vai levar o major? Bora, bota o major aqui Ele tem que ir pra gente Ó, major Eita Prendi o major Oi, Steve Eu vou ter que te quente X aqui, bicho Positivo Coloca ele no veículo aqui Ah, ele tem que tá algemado Calma aí Depois você desalgema ele Tá aí dentro, tá aí dentro Valeu, rapaziada Tchau Tchau